Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, nosso desafio do 100k, que já não é mais desafio, mas é o nome da série ainda, né. Acho que no momento não tem nada de importante assim para ser pesquisado não. Vamos lá, vamos continuar aqui com a pesquisa em energia renovável. Preciso descer, preciso começar a descer e preciso começar a tomar cuidado com essa quantidade absurda de dióxido de carbono que eu estou acumulando aqui. Acho melhor começar a mandar esse dióxido de carbono para outro lugar. Se ele ficar aqui dentro da minha base aqui, ele pode me prejudicar no futuro. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui esse aqui, esse aqui, eles conseguem pegar tudo que tiver dióxido de carbono aqui para pegar. vou arrumar aqui essa parte. E aqui está trazendo só 100kg, vou começar a trazer uma tonelada agora de gelo para cá, para esses reservatórios aqui. 100kg já está pouco já. Eu troquei aqui o encanamento do filtro aqui que eu estava levando água limpa para o caniste. Deixa eu até ver se ficou água limpa aqui. Não, tem água poluída e água poluída. Beleza, já tinha tirado já. E aí a gente já tem essa quantidade absurda de água já aqui, né? Poderia até começar a plantar uns caniços aqui, viu? Assim que derreter esse gelo aqui, eu poderia até fazer uma plantação de caniço aqui, mas não é tão essencial assim, não. Preciso começar a esquentar essa parte aqui, ó. Esses pipes, eles precisam plantar aqui dentro. Eles não vão plantar enquanto essa temperatura estiver baixa assim. Então eu vou desmontar isso aqui e vou fazer um sistema aqui. Essa água aqui, ela está atualmente a 43 graus. Eu acho que eu vou colocar um reservatório aqui dentro de líquidos, aqui no canto, bem quentinho. Assim. E vou passar alguns canos radiadores aqui. Porque ele não pode passar ali por baixo, porque tem o... Eu não posso escavar isso aqui, né? Que os pipes vão plantar aqui. E depois desse cano, ele vai... Espera aí. É, ele vai voltar por aqui. Radiador também. E aí daqui pra lá eu faço adiabático e rocha ígne. Ele vai passar aqui. Opa! Ele vem até aqui, adiabático. E aqui eu não posso colocar radiador. Porque se eu colocar radiador aqui, vai congelar. Pra tirar esse material daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o densador automático. Agora eu já tenho, né? Que eu já pesquisei. Um aqui e um aqui. E vou passar aqui, talvez, canos normais de... Será que rocha sedimentar é muito? Eu vou tentar de rocha sedimentar. Se quebrar, eu troco. Eu preciso aquecer essa parte aqui. Vai fazer isso. Vai voltar até aqui. Aí daqui pra lá é adiabático de novo. Espero que o caminho não seja muito longo e não quebre o cano aqui. Sei lá. Eu tava pensando em colocar de fato aqui um aquecedor aquático. Vocês viram que eu não usei ainda, né? O aquecedor aquático. O pessoal fica completamente dependente do aquecedor aquático nesse desafio aqui. Eu nem usei. Eu pesquisei e acabei não usando. Eu ia fazer e não fiz. Se eu colocar ele aqui, eu posso aquecer bem essa água aqui. Mas, sei lá. Acho que... Essa temperatura que ela tá aqui, acho que é bem de boa. Só preciso tirar esse material daqui, ó. É... Isso aqui não tá valendo como refeitório, né? Porque... É... É muito grande, né? Pra ser refeitório, refeitório, só até 64 blocos. Então, eu posso colocar aqui pra ser pelo menos... Não. Pode ser refeitório. Não pode ser restaurante, né? Vou colocar aqui pra ser pelo menos refeitório. Refeitório só precisa ter 64 blocos e mais nada. Vai ganhar 3 de moral. Então, só vou fechar aqui com a porta. Nem precisa do bebedouro ali. Ele tá desativado já. Fechar aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12 duplicantes aqui cabe. Tá, beleza. E aí? O que que eu faço aqui? Como é que eu ponho essa água aqui pra dentro? Eu ponho a água aqui direto ou eu... Deixa eu ver. Ou eu trago a água que vem de cima. Eu fiz uma prioridade aqui pra cá. Pra... A água do banheiro ser sempre quente. Tá? Foi de propósito. Tá vendo? A água do banheiro tá vindo a 91 graus, ó. A água do banheiro tá sempre quente. Pra... Pra não ter esse problema de... A água tá congelando aqui na saída. Temperatura corporal do caniço não tá legal. Mas aos poucos ela... Vai adequando ali. Próxima pesquisa. Eu tô de carvão. Acabou meu carvão. Hum... Zero carvão. Eu tenho mais... Mais carvão aqui. Nossa, cavar aqui pro mais carvão. Tem bastante carvão em volta. Tem carvão... Eu tenho que descer de qualquer maneira, né? Eu tô esquecendo. Mas eu tenho que continuar descendo. Eu tenho que ir atrás do petróleo agora. Desce aqui. E desce aqui. Desce atrás do petróleo. Olha aqui o tanto de carvão aqui, ó. Vou aumentar essa prioridade aqui. E essa série aqui acabou sendo vanila, né? Afinal das contas, acabou sendo vanila essa série. Não, não vou escavar aqui não. O que é gelo? Vocês vão descer aqui, ó. Tanto de carvão aqui e aqui, ó. Muito carvão. Aí eles vão descer aqui. Aí eu escavo isso aqui que é comida. Escavo isso aqui. Subo por aqui. Pego um pouco de carvão aqui. E aí continuo escavando. Hum... Passar por esse cloro aqui? Não sei não, hein? Ah, que se dane. Subo por aqui. Pego mais carvão aqui. Que é o melhor meio de energia que eu tenho por enquanto. Eu preciso ir atrás do petróleo que eu quero fazer plástico, né? Pra fazer a turbina já e já ficar mais sossegado. Um pouquinho de limo aqui. Ó, quebrou lá o cano, ó. Aí, ó. Veja na prioridade 10 já. E talvez essa aqui sejam as últimas águas geladas que vão passar aqui, ó. Tá vendo? Tem água 35 graus aqui. Vai diminuindo. As outras águas que entraram depois... Ó, aqui. Essa aqui tá 81 graus, ó. Então toda essa temperatura aqui que essa água tá perdendo tá vindo pra cá, ó. Pra fora. Temperatura aqui tá bem diferente do restante. Essa área aqui tá menos... Agora tá menos 129. Mas eu preciso descer aqui um pouco rápido. Porque eu quero ir atrás do carvão. Ó, tem mais carvão aqui. A descida é longa, né? A descida é bem longa. Ó, tá vendo? Acabou completamente a energia. Tem de carvão ainda aqui, mas o carvão que eu tinha disponível mesmo acabou. Dá pra escavar mais um pouco aqui. Tem mais um pouquinho aqui, ó. Também dá pra ser escavado. Aqui não tem carvão. Olha como é que tá... Olha como é que tá a água. Essa aqui é toda a água que eu tenho disponível, né? De... Pra... De salinizar, né? Já vindo toda pra cá, já. Tá quase derretendo esse gelo. Tem muita água aqui. É, eu não tenho carvão pra usar o... O... O aquecedor aquático aqui. Só se eu pegar os carvões ali de baixo mesmo. Aí eu vou ter. Por enquanto eu não tenho muito, não. Na verdade eu não sei por que que eu tô isolando essa parte de baixo aqui. Eu não deveria isolar essa parte de baixo. Não tem nada a ver isolar aqui. Só em cima ali pra não fugir. Aqui. Carvão de nove aqui. E aqui. Que bola. Continua descendo. Não precisa se preocupar muito com alguns gases aqui, né? Porque o oxigênio, ele toma todo o espaço pra ele. Ele tá fora do range aí de... De... De ficar... Líquido, né? E os outros gases todos nessa temperatura aqui. Ficam sólidos. O cloro, o dióxido de carbono. Então os aplicantes podem descer aqui tranquilo. Que vai ter só oxigênio pra eles mesmo. E oxigênio poluído, né? Meio que criando uma barreira aqui. Porque tem um quilo aqui. E aqui tem 400 gramas. Deixa eu colocar aqui um... Desodorizador aqui. Pra dar conta desse oxigênio poluído. E colocar aqui também, ó. É, tem o hidrogênio também, né? Não esquece que o hidrogênio... Ele não respeita muito a temperatura, não. Vou falhar aqui alguns... Desodorizadores. E aqui eu tenho que colocar em cima do... O que é que tá valendo agora? E agora sim, ó. Mas estão ganhando mais 3 de moral aqui. Só por causa dessa salinha de nada aqui. Tô trazendo toda a comida pra cá, né? Porque tá muito gelado. Então não preciso nem ligar. Apesar que tá 29 graus aqui a lama frita, né? Tá baixando devagarzinho, mas tá baixando. Aqui que a gente tem de bom. Vagalume. Não. Pecuária, maquinária, não. Não, não. Tem que ser vagalume mesmo. Não vai servir pra nada atualmente, né? Eu devo até matar esse vagalume, ó. Devo até matar ele, que senão ele vai atrapalhar o sono dos duplicantes ali. Vou descida. Pegar aqui no carvão já. Já tem carvão disponível agora de novo. Deixar esse pedaço aqui, ó. Pra esse vapor parar de acumular desse lado. Vamos ver como é que tá a leitura de calor atual. Aí. Já tá começando a ficar azul já esse lado aqui, ó. Esse lado aqui tá começando a ficar azul. Ah, o que é isso? É, uma fumarola de vapor frio. Tá ociosa. Tem que abrir lá, né? Ah, é verdade. Eu coloquei o duplicante pra escavar aqui, pra achar o... Fruto de excelente aqui. Nem tinha visto essa fumarola vir agora. E aqui a gente continua subindo. Mas aqui é prioridade normal. A prioridade alta é pra descer. Aqui dá pra manter assim. Aqui não tem problema, não. O mais importante é a moral que eles estão ganhando. Também deletei aqui os... Os vasos aqui, né? As coisas. Fiz as composteiras aqui pra... Vou transformar essa terra poluída aí em... Terra que tava me atrapalhando muito. O Gabriel vai, ó. O Gabriel não tá nem aí, mano. Só vai. Tô torrando carvão, hein? Mais quatro aqui. Vira aí, Gabriel. Quebrar aqui. Eu consigo quebrar esse restante aqui depois, né? Fazer isso aqui. Se ele consegue sair daqui, tranquilo. Entende a respiração ou não? Tem oxigênio aí, mano. E aí, depois... E aí, depois... Eu não pensei que aqui não é carvão. Pra eles não perderem acesso àquela parte lá de cima... Eu vou botar uma escada aqui, né? É, vou botar uma escadinha aqui. Aqui. Acabado todo esse carvão. Eu acho que esse carvão aqui é o último que eu vou usar como meio de energia mesmo, definitivo. Aqui já é o fóssil, já. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo chumbo. Porque na base das criações não tem chumbo, né? É verdade. Nossa, fazia um tempão que eu não vi o chumbo. Tá de alta aqui. Aqui. E aqui. Só pra pegar o carvão. E construir essa escada. Eu tenho que subir a escada, né? Como é que tá a temperatura aqui? Nossa, mas tá difícil descer. Até que ele tá indo bem, né? Temperatura que tava... Menos 170. Até que ele tá indo bem. O press controlado. Tem o duplicantes aqui. Deixa eu ver o Christian. Melhorar aqui o Christian. O André já pode... Fichitrage. Construção. Vou colocar o André já na construção. No talo já. Jefferson agora pode... Traje também. Ou perar. Fichitrage, né? Perar. Posso dar... Agora eles tão ganhando mais 3 de moral. Tinha esquecido. Perar. O Jaclemos. O Jaclemos não constrói, mano. Eu fiquei muito... Eu vacilei muito nesse Jaclemos aí. Vacilei demais. Limpar, né? Jana. Agora a Jana pode construir. Gabriel. E... Vichitragem. E vestir traje. A maioria já tá pronto já pra vestir traje. Falta aqui. Falta chegar no petróleo. Aí agora tá mais isoladinho aqui. Aí eu consigo transferir toda a temperatura desse vapor aí de 500 graus pra essa região aqui que tá gelada aqui embaixo. Aqui ó. Tava isolando aqui embaixo pra falar a verdade. Não sei porquê, viu? Não sei porquê que eu tava isolando aqui embaixo, não. Ah, viajando. Ah, fiz besteira. Tava 2 de altura aqui. Aí, assim. Faz um frutinho aqui. Ok, cadê o petróleo? Não tem petróleo? Tem um reservatório de petróleo na decina... Ah, aqui. Petróleo. Tendo 150. Tá bom. Não vou respeitar esse petróleo congelado, hein? Não vou respeitar. Olha, mas pegou certinho no reservatório de petróleo. Como é que pode um negócio desse, mano? Esse jogo tá de Brincation. Aí, ó. Não, ele tá aqui, ó. O jogo tá de Brincation. Abrir aqui, abrir aqui. Aí, tá vendo? Asteroide congelado. Não tem magma. Pode descer direto. O oxigênio tá tranquilo. O cloro nem sai. Já sai congelado por causa da temperatura. Eu falo pra vocês, mano. Não tem desafio. É um pouco chato no começo, porque não tem água. Demora pra pesquisar. Mas desafio não tem. Mas agora que a gente começou, a gente vai embora, né? Falta aqui, hein? Ó, o gelo não derrete, mano. 1.6 e não derrete, ó. Mas desse gelo que tá do lado aqui, ó. Da transferência térmica desse gelo aqui. Ainda tá a menos 0,8. Hum, acho que eu parei de produzir barra, né? Mais um pouquinho. Mais umas 50. 50 de cada lado. É, gente. Precisa se precaver, né? Eu já poderia tá plantando fruto de seda, né? Mas tranquilão poderia tá plantando. Eu preciso tirar tudo aqui de dentro e trazer pra cá a caniço, né? Vou colocar isso aqui. Eu preciso fazer... Completar somente tudo. Falta de pesquisa. Ok. Eles vão dormir, eles estão com o estresse baixo. É o melhor momento, depois que eles acordarem, né? Agora é o melhor momento pra fazer a limpeza. Né? Depois que eles acordam. Aproveitar que estão todos na mesma rotina. Faz a limpeza. Aqui é perto mesmo? Ah, tem que fazer essa limpeza pra diminuir a massa aqui dentro. Porque senão a água não vai conseguir baixar a temperatura aqui. E tá no momento a 16 graus. Eu não vou colocar a aquecedor aquático aqui, não. Vou meter uma bomba aqui mesmo. Opa. Banos. Então, a bomba aqui. O ideal é que essa bomba... Estivesse aqui, né? Ela para na hora que... É, o ideal dessa bomba é aqui. Conecta esse cabo... Tá aqui. Agora vou ter que abrir aqui. Ó, tá dando certo. Tá derretendo uma tonelada de gelo aqui. Tô conseguindo fazer muita água por causa desse derretimento aqui. Tá indo de 4 em 4 toneladas aqui. Ó, tá descendo rápido a temperatura. Subindo rápido, né? Na verdade. Vou quebrar aqui só pra fazer essa parte. Eles estão soltando o dióxido de carbono aqui. Por isso que eles estão... E que estão só esperando aqui, ó. O momento deles... Deles brilharem. É, tem que limpar aqui também. Aqui não precisa, né? Aqui já tá... Tá safe. Talvez limpar aqui também já seja uma boa ideia. Mandar esse... Material acumulado aqui pra lá. Ó, tá acabando já. Eu nem consegui ainda... Pesquisar isso aqui. Porque ele tinha ficado num esquema tão bom. Agora eu vou abrir e vou pesquisar ele. Será que ele tá dormente? Faz aquela análise já pra saber quanto falta. Não tem troca de turno não. Termina aí o que vocês estão fazendo. O dióxido de carbono que tá aqui não tem problema, tá? Ele pode ficar porque ele vai me auxiliar, né? Ok. Tiraram tudo de lá. Tá limpo. Agora é construir aqui. É pra gente finalizar esse processo. Vai morrendo aí. Morre logo. Falta aqui embaixo. Beleza. Finalidade 9 depois. Ok. Dá pra ir até o neutrônio, né? Não se preocupar. Agora tenta fazer isso num... Num asteroide quente pra você ver o que acontece. Mas você não chega nem perto do fundo aí no asteroide quente quando você chega aqui. Já você não consegue mais descer com os duplicantes. É, meus amigos. Não é fácil não. Sete toneladas de carvão. É, eu acho que é melhor começar a me preocupar, viu? Com o carvão. Ferro, hein? Ateróide. Vou abrir aqui pra ver o que tem mais pra cá. Talvez tenha mais carvão. Conseguem chegar lá tranquilo. Certo. Ok. Sete ciência e narcoleptico. Aluno aplicado. Não, não. Opa, um cogumelozinho. Bem-vindo. Tô com problema de comida, mas... Não tá nada. Essa bomba já era pra estar ligada, não era não? Boa. Aí, nice. Será que vai dar bom? Aqui é adiabático. Aê. Ah, 26. 2. 20. Acho que deu bom. Aí, ó. Nessa troca de temperatura aqui, eu fico tranquilo. Não preciso me preocupar com o cano quebrando. Ó. A água tá saindo daqui, mais ou menos... Ela vai tender a dar uma aumentada, né? Ela sai daqui a 30 graus. Sei lá, talvez eu possa dar uma pelada aqui nessa parte aqui e trocar aqui pelo menos dois canos radiadores aqui, ó. Os pips morreram de frio, né? Claro. Mas eu preciso começar a esquentar essa parte. Vou colocar prioridade alta nisso. Os pips morreram. Não deu tempo de aquecer os pips, hein? Agora tem que esperar. É... Vou pôr de ouro? Vou pôr de ouro. Tá, vamos ver com dois. Quanto vai ser essa troca de temperatura? Tá saindo aqui uma média de 21 graus. Tá, eu preciso roubar um pouco mais de temperatura dessa área aqui. Ó, aqui eu dou uma paulada na temperatura. Vou botar esses dois canos aqui. Eu dou uma paulada na temperatura, ó. Já tá subindo, ó. Tem pouco oxigênio também, mas tá subindo. Aqui o dióxido de carbono já não fica mais sólido, desse jeito que tá aqui. Vamos ver quanto mais a gente consegue tirar de temperatura daqui, ó. Já é 16 graus, ó. Tá saindo a 14. Ela tá saindo daqui a 28. Isso aqui vai acabar igualando a temperatura aqui dentro, né? Tem esse detalhe aqui. Esses canos radiadores que eu coloquei aqui tá igualando a temperatura da água aqui dentro. Só que ela sai daqui quente. É, não é uma boa ideia colocar radiador aqui. Aqui eu tenho que trocar. Porque eu tô transferindo o frio da água pra essa água aqui. Nessa ponta. Não, não tem problema, não. Pode deixar assim. Vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Vai tá aqui. É, ainda não teve... É, 28 já. Menos 28. Tá saindo daqui a água. Eu tenho que roubar o máximo de temperatura possível dessa área aqui, ó. 14. Vamos ver. Dá pra roubar mais um pouquinho. Vou roubar mais um pouquinho de temperatura. Colocar mais cinco canos. Vamos ver. O problema é que se colocar muito... A água vai congelar dentro do cano. E aqui é frio, né? Eu quero tirar essa água daqui próximo de zero graus. E aí é perfeito, né? Porque eu vou tá roubando o máximo possível que esses pacotes de... De água aqui de dez quilos conseguem roubar de temperatura. Caramba, eu quase consegui deixar os pips vivos. Se eles aguentassem, eu acho que mais três ciclos. É, eu fiz de chumbo os canos, achando que era ouro. Ó, pesquisa. Ali, vamos pra isso aqui. É. Tá saindo daqui a água. Um pouquinho. Onze. Tá entrando a vinte e seis e tá saindo a dez. Acho que dá pra arrumar um pouquinho, hein? Mais... Ou mais dez, vai. Vamos extrapolar. Tô fazendo de chumbo. O problema é que eles têm que ir lá embaixo buscar, tá? O chumbo. É o maior problema, né? A descida aqui tá boa, atrás do chumbo. Eita, que beleza. Olha o tanto de fóssil, mano. Olha o tanto de chumbo, fóssil. Petróleo. Esse aqui tá... Pô, Iada. Pô, Iada. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Tá em casa. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Deixar isso aqui... Se ajeitando aqui. Eu vou dar uma limpada na base, né? Aproveitar aqui esse intervalo entre esse episódio e o próximo pra dar uma limpada. Vai tirar esse material gelado daqui do chão. Tá? Talvez eu já scave aqui e já tire esse material gelado daqui também. Vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.